Boa. Beleza, galera? Agora eu vou falar da maior roda gigante da América Latina. Já ficou pronta. É de balneário? Em São Paulo. São Paulo? Passou de balneário. É, legal. Ficou pronta anteontem. Aonde? Fica ali no Parque Cândido Portinari. Fica ao lado do Parque Vila Lobos. Ficou pronta anteontem em São Paulo com seus 91 metros de altura. Construída em uma área de 4 mil metros quadrados. Essa grandiosa obra foi erguida no Parque Cândido Portinari, que fica ao lado do Parque Vila Lobos. De acordo com a empresa Big Wheel, o empreendimento será inaugurado ainda em 2022. Eu acho que o mês que vem já vai inaugurar. Já possui 42 cabines com ar-condicionado, câmera, Wi-Fi, interfone e capacidade para 10 pessoas em cada cabine. E a empresa espera receber 1 milhão de visitantes por ano. O investimento ficou em torno de 50 milhões de reais. E os ingressos custarão de R$ 35 a R$ 70. Maiores informações através do fone 2683-6302. Repita. 2683-6302. Você vai? Lógico. Eu também. Bora. Você vai chamar ou não vai chamar a gente? Boa. Você vai sozinho? Não, eu vou com o Dereck, com a Juma. Ah, desprezoar. Então deixa. Então vamos só a gente. Vamos só a gente. Tá, combinado. Não, vocês podem ir. Afinal, cabem 10 pessoas. Vocês podem ir. Não, mas nós não somos convidados. A gente fica na cabine do lado. Tô convidando. Tô convidando. Tô convidando.